Olá! Bem-vindo, Eramir! Tudo bom? Obrigado pelo convite aí! Incrível estar aqui! Bem-vindo à Vila Tororó! Valeu! Vamos conhecer o espaço? Bora! Vamos lá! Bom, nós estamos em processo de restauro. Temos alguns núcleos que já estão restaurados, como você pode ver aqui. Esse que é centenário, inclusive, que é um dos sobrados centenários, tem até inscrição ali de 1922. A data de 1922 para a inauguração dela foi pensada porque quando o idealizador da Vila Tororó, Francisco de Castro, chegou nesse terreno, ele encontrou uma fonte que tinha uma inscrição de 1822. Ah, demais! Então ele lançou, na verdade, o Palacete, que a gente vai conhecer logo mais, em 1922, como uma obra-monumento em homenagem ao centenário da Independência do Brasil. Música Eu acho que a gente pode começar pela Rua Tororó, assim que os moradores antigos daqui chamavam essa essa viela e essas casas estão em processo de ocupação com diversos projetos. Aqui no Sobrado, que eu apresentei primeiro, nós temos já um projeto que é a FabLab, onde tem um laboratório de arte e tecnologia aberto ao público, com diversas propostas de criação de laser. Demais! Gosta um pouco de tecnologia, então? Sim, dialoga só um pouquinho, né? Todas essas estruturas eu acho que dialogam muito com a sua obra, né? Música 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 Esse projeto começou baseado no saxofone barítono, então na verdade, apesar de ter o alto e a flauta, mas ele é muito mais focado no barítono. E esse monte de coisa foi um processo que foi acontecendo de experimentar um pedal, como é que responde com o saxofone, e aí vai construindo, vai construindo, vai construindo. E por um processo também de, ah, ter banda é difícil, é um processo difícil, né? E aí, pô, eu vou compor, vou montar, tal, e aí eu fui entrando nesse universo de criar os loops com o próprio saxofone, com o beatbox na boca, isso antes de chegar nesse formato aqui. E aí eu cheguei num lugar e falei, não, peraí, o beatbox não é o meu forte, então não adianta ficar forçando a barra, sendo que eu tenho outros recursos que eu posso fazer. E aí que eu entrei pro mundo do beat, de criar beats, de fazer bases eletrônicas, tal, e tentando interagir com isso. E aí eu cheguei nesse formato, onde eu tenho os beats pré-produzidos, que eu trago, todos separados pra eu poder ter uma flexibilidade no palco de tocar, e aí processando o saxofone nos pedais e gravando eles no palco. Eu acho que uma das casas legais pra você conhecer é essa casa aqui. O restauro dela, propositalmente, guardou muito das peculiaridades de como era. As camadas sobre as diversas ocupações que tiveram, então dá pra ver todas as camadas de tintas que tiveram durante todo esse processo, né, as pinturas. E você consegue ver aqui, por exemplo, quando eu penso na sua obra, por exemplo, na construção da vila e como a construção da vila estava no processo de urbanização, muitas das construções da época usavam de restos de outras obras pra poder construir obras novas. Então a gente tem, por exemplo, aqui, o que eles usavam muito é grades de portões pra fazer estrutura de parede, né, usavam trilhos de ferro pra fazer as vigas e lajes. Eu amo, por exemplo, ver essas coisas, ver essas formas. Acho que é um pouco uma loucura também, por causa do trabalho, de pensar nesse... Bom, você até falou o negócio de aproveitar pedaços e tal, e acho que no processo acaba acontecendo um pouco isso. Aí eu chego num garoto e falo, nossa... Eu sempre parto de bateria, então eu preciso de um groove, eu preciso de alguma coisa que me dê chão. E aí nem que seja uma sarola pequenininha, mas ela me dá a base pra ser uma construção de alguma coisa, e aí vai pro saxofone, e aí do saxofone cria alguma linha que às vezes vira um baixo, às vezes vira uma harmonia, às vezes vira uma linha melódica, às vezes vira um tema, depende do que acontece ali, aí de acordo com cada pedaço. E uma outra coisa particular pra mim é que eu sempre penso em pedaços. Eu dificilmente componho uma peça onde seja cinco minutos de melodia direto pra depois voltar a fazer, né? É sempre coisas curtas. Aí de repente você vai juntando coisas curtas e elas ficam enormes, né? Mas eu costumo partir de pedaços pequenos, de samples, né? Samples meus, ou seja, não são samples dos outros, né? Mas é um processo de sample próprio, né? Ou seja, eu samplei ou eu mesmo, né? Pego os três e vou repetindo. Mas a composição é sempre baseada nesses pedacinhos curtos que vão se encaixando até esse lugar, conversa um pouco com isso que nós estamos, né? Esses pedacinhos que vão se encaixando e formam esse universo. Chegou a ser uma ocupação também isso, né? Sim, teve um período de fato, né, de glória quando ele foi inaugurado, mas o Francisco de Castro, ele era muito à frente do seu tempo. Então, ele tinha um projeto que nunca foi concluído. Então, um dos momentos históricos que reverberou nessa impossibilidade foi a quebra da bolsa de valores do café. Ele hipotecou a vila, perdeu a vila e os próximos donos que foram ao hospital de Indaiatuba, os últimos donos, pararam de cuidar de forma que os moradores daqui tiveram uso capião. Então, eles se tornaram os donos. E, a partir desse momento, eles que começaram a determinar qual era a ocupação. E começaram a ser feitas construções sem ajustes arquitetônicos ou legalizadas. A ocupação de cidade, pela forma como existe. Exato, aí virou uma espécie de ocupação por uso, de fato, desorganizado, mas que os próprios donos que determinavam esse uso. Mas, se a gente pensar, o que tem de urbanizado não é a expansão urbana como São Paulo, qualquer coisa. Tem um disco que eu ouço, que é um disco do Amy Blue, ele morreu faz pouco tempo, baritonista, do Improvisação Livre e do Jazz também. E tem um disco dele que, em uma das últimas músicas, ele toca sozinho e ele transita pelo teatro que ele tá tocando no palco. E a captação, provavelmente por ser simples demais na época, tinham poucos microfones, então você percebe o andar dele, né? Tipo, ele sai daqui de um ponto, vai pro outro tal e anda tal. E, cara, você sempre desperta o lance de tentar fazer algo nesse sentido. E aí você vem pra cá e começa a tocar em vários pontos diferentes e você fala, cara, isso é possível, imagina trazer uma instalação pra cá, de fato, e fazer um projeto como esse. Espero falar isso aqui e aí um dia voltar e falar assim, ah, eu fiz! O Eramira, ele não é só um instrumentista, né? Ele é um produtor também de música, assim, e isso permite a ele não ficar refém da coisa técnica virtuosística, né? Então, eu acho que essa pesquisa com eletrônicos e com pedais, ela se desenvolve mais quando a pessoa tem realmente essa concepção bem aberta de... Porque muitas vezes um timbre eletrônico, um processamento eletrônico, ele vai fazer o seu instrumento soar de um jeito tão diferente que se a pessoa for muito presa na coisa só do instrumento, não vai gostar. E o Eramira, eu acho que ele é um dos caras que ele tá mais avançado, assim, nessa pesquisa de combinar uma fonte de som acústica, né? Que é o sax, com processamentos eletrônicos. Eu tocava numa banda de reggae e aí, por não ter outro instrumentista comigo, eu comecei a falar assim, pô, será que um pedal não suple a função do naipe? Eu falei, pô, legal, funciona, tal, e aí acho que foi tipo, meu bichinho, né? Mordeu. Eu falei, já era. Pouquinho depois disso, veio o Loop Station, que é um pedal onde você grave, vai reproduzindo e vai montando a base. Quando eu comprei esse loop, meio coincidência assim, na sequência, um amigo me mandou um vídeo. Falei, bicho, você viu isso aqui? Tão fazendo isso aqui. O cara tal, o cara chama WFX. Me mandou, e assim, foi muito na hora. Falei, nossa, tô tentando isso, né? E aí, daí pra frente, foi, aí você começa a descobrir um monte de gente e tal. Mas é um universo que é engraçado, que até hoje, apesar de não ser novo, o fato de usar pedal com somente de sopro, o Miles usou isso em 68, 79. Ele foi um dos primeiros caras a falar assim, vou usar, foi um pedal de Wawa. Até hoje, você chega num palco com um pedal e a pessoa fala assim, nossa, mas você usa um saxofone? E aí você fala, é, uso, né? É uma coisa que já dá identidade musical, Dora Mina, que é essa pegada de usar pra você tirar diferentes pedais, pra você tirar diferentes sonoridades, pra você jogar um delay, pra você jogar um efeito, uma distorção, aqueles pedais que fazem acordes, fazem vozes, e ele sabe usar isso muito bem. Eu mesmo tô engatinhando no uso desses pedais, assim, na forma de usar, e aplicar a música, sabe? Pra não dar musicalidade a esse uso. E ajuda a criar esses elementos de sonoridade, textura na música, que fica muito legal, assim, às vezes parece que tem várias coisas rolando, mas é o sax que tá ali reproduzindo várias paradas. Bem divertido, é um disco que você fica contente de ouvir, assim, a música, de forma geral, desse disco novo, que é o Meniere, né? O termo Meniere é confusão auditiva. Então, na verdade, na minha cabeça, quando eu ouvia o disco, quando eu tava compondo ele, escolhi o nome, eu senti um pouco de confusão dos lugares onde estão cada coisa e tal, e às vezes eu não conseguia definir, o saxofone não era sempre um saxofone, ele era uma outra coisa, porque ele era processado, a bateria fazia um papel diferente e não... E aí o Leal falou, nossa, isso é muito confusa. Pra mim, na verdade, escolhi algumas coisas e tal, e eu falei, puta, acho que tem a ver com esse personagem, né? Porque Meniere é uma síndrome de confusão auditiva, você não consegue identificar algumas coisas, os sons, é uma bagunça na cabeça. A gente fala muito sobre tombamento, ah, vou tombar o lugar, e aí você queimacula o lugar e nada pode acontecer. Aí eu fico pensando, pô, mas tombar talvez seja exatamente o oposto disso. E a minha pergunta é, existe esse problema? Eternamente. Como que se ocupa, né, um espaço tombado? Porque tem aquela vertente de que, ah, não, não pode tocar, não pode furar. Não falei, não faz pra você. Mas, esse espaço, como tantos outros, eles precisam ser ocupados. E como que a gente faz isso? Como que a gente transcende? Como que a gente traz pra um novo lugar? Sempre existe um limite que é dialogável. Vou dar um exemplo de algo que a gente tá fazendo agora, porque nós estamos prestes a reabrir, finalmente. E nós estamos colocando pequenas intervenções artísticas em alguns espaços, mas eu não posso esconder a paisagem. Achei muito bonito aquele negócio, aquele portão, né, parece um portal de madeira, achei lindo aquilo. Sim. Então, essa é uma intervenção. Por exemplo, ela não é original, mas ela era necessária e aí foi feita de forma adaptada que não interferisse na arquitetura de forma drástica, mas valorizasse esse espaço. Eu já tinha ouvido falar sobre a Vila Itororó, mas aí quando você chega aqui você vê a quantidade de possibilidade no lugar, de espaço, pra todas as utilizações que possivelmente elas podem acontecer, né, seja de moradia, seja de parte artística, seja de parte de lazer. Eu tô meio babando, né, sabe aquele processo de você tá digerindo tudo que você já viu, olhou e tipo... Acho que é difícil fechar, sabe, mas dá assim, ó, o que é Vila Itororó? Ó, bicho, vem ver. É muito louco. Muito louco. Acho que é isso. Eu vi o Itororó na minha cabeça agora. Então aqui a gente tem a casa que era o antigo clube Éden, onde aconteciam as festas, né, da alta sociedade naquele momento. O idealizador era muito relacionado com a política, com os prefeitos da época, então ele dava aqui as suas festas. E esse espaço aqui, no nosso projeto de gestão agora, ele tem essa intenção de ser esse espaço de shows, né, mais intimistas, e ele dá essa vista, né, pro palacete. O show do instrumental é o lançamento, muito estranho falar isso, porque foi pré-pandemia, que o disco de fato soltou, e poder levar esse show pro instrumental, primeiro é um sonho, todo mundo, assim, todo mundo eu falo porque acho que é generalizado, todo mundo quer subir naquele palco e poder fazer um show desse tipo. e ainda poder expandir, porque, apesar do disco de ser solo, esse show vem com mais gente, né. Tirar o lance do solo, dar tudo fechadinho e eu conseguir distribuir isso. Quando eu pensei no lançamento do show, eu falei, pô, seria legal ter mais instrumentos comigo, né, pra fazer toda aquela loucura da cabeça, poder dividir essas coisas. E aí veio a ideia de trazer mais músicos. E por estar no saxofone e barítonos, eu falei, pô, nunca vi um show que tenha só barítonos, né, ou instrumentos graves. E aí foi, na verdade, uma experimentação. Falei, quer saber? Tô experimentando tanta coisa nesse universo, por que não experimentar também na formação? Acho que eu fui a mais desafiada, porque eu sou do tenor, né, tenor e soprano. Pra mim, eu acho que é muito fôlego, muito mais que o tenor. O tenor, pra mim, é mais fácil de assoprar. Agora, o barítono, né, mais ar, né, mais concentrado aqui embaixo, né, e eu sinto essa dificuldade, assim, da força dele. Então, aí, quando ele me chamou, eu falei, ah, vamos lá, né, vou arriscar o barítono. Eu comecei, né, a estudar e tal, mas adorei o convite. Acho super legal o saxofone com pedal. Eu acho incrível. Então, falei, lógico que eu aceito. Foi na hora. Eu sou nova, tô chegando agora. Sempre foi um grande desafio conseguir pegar o barítono. Então, tá sendo muito bom, muito legal. É o meu sonho ver tanto barítono junto. Eu e o Neto temos uma história bem interessante, que a gente mora na mesma cidade, né, e dois barítonos de São Bernardo, né, mó da hora. A gente vive fazendo uns trampos, trocando trampo. Então, tipo, foi uma baita honra poder somar com ele nesse som maravilhoso e original que ele faz, assim. Eu acho totalmente diferente de tudo que eu já ouvi. E eu gosto um pouquinho de barítono, assim. Então, pô, que honra. Isso aqui pra mim tá sendo uma realização de um sonho. Fiquei muito feliz porque o Euramice conheceu aqui, no Consolação, né, ele foi dar o meu oficina. E eu já me interessava muito por essa coisa de pedais, eu usava um pouquinho, assim. E aí, quando ele foi dar a oficina, eu fiquei, nossa, outra pessoa que faz isso. Tipo, e aí ele já tinha descoberto um universo, né, ali o tanto de coisa que ele usa. É uma sonoridade totalmente diferente. Então, não tá muito ali com o que a gente tá acostumado a trabalhar e fazer junto, né. Então, é um desafio bem feliz, assim. Como eu disse no começo, a data, né, que se tem simbólica sobre a vila, é justamente a inauguração do Palacete, que foi em 1922. E ele fez essa obra pensando nesse centenário da Independência, porque quando ele chegou aqui, ele encontrou uma fonte, que é a fonte do rio Itororó. Acho que a gente pode conhecer de onde nasce o rio. Vamos, vamos. Tem a pedra que chora, como dizem, né, que é de onde brota, de fato, a água. E aqui a nascente, a nascente tá aqui. Sim. Só montaram algo pra... Exato. A pedra tá aqui. Pode entrar. A pedra está aqui dentro. Pode entrar. Pode entrar. A gente consegue ver, agora, nessa saída, as particularidades do Palacete também, né. Ele trazia as cariátides, esculturas. Tiveram histórias que achavam que essas colunas tinham vindo do antigo teatro São José. Que é o teatro. Não vieram? Nós temos uma casa que eu vou te levar lá, que é a casa das máscaras, que as máscaras vieram do teatro. Ah, tá. A gravação do disco, ela... Não vou dizer que foi natural, mas ela foi quase natural, porque é um processo que já tinha música, ela foi sendo digerida, eu já toquei essas músicas de um formato completamente diferente do que ficou no disco, experimentando, até chegar e falar, bom, legal. E aí, acho que, pra mim, a coisa mais difícil foi de fazer, foi de pegar esse trabalho e entregar na mão de alguém pra fazer a mixagem, né. Falar assim, ó, faz aí, não quero ver. Que foi mentira. Depois, no começo, você dá, aí você pega de volta e você mexe e acaba sendo um processo colaborativo, que foi muito legal. Agora, eu vi que não são todas as músicas que todo mundo toca, né. Exatamente. Eu fiz uma divisão pra mostrar um pouco do que é o disco, que o disco, de fato, sou só eu, né. E aí, eu fui pensando em... Acho que o processo foi muito de experimentação mesmo, vamos experimentar como fica um barítono. Ah, legal, vamos colocar em dois agora, vamos distribuir isso. Ah, legal, essa música funciona aqui, o papel dele pode jogar pra cá, pra lá, tal. Pô, essa aqui fica incrível se todo mundo fizer junto. Funciona como o naipe? Pô, tem esse som que o naipe funciona, então vamos juntar todo mundo. Acho que foi um processo de experimentação. A gente agora vai conhecer, então, a casa das máscaras do Teatro São José, né. Aqui a gente consegue, pelas fotos históricas, a gente encontra essas máscaras na antiga fachada do Teatro São José, que vieram pra compor uma das casas mais emblemáticas aqui da Vila Itororó. Eu não comecei cedo como padrão que a gente conhece, né, a molecada que sai da escola de fanfarra e tal, e começa a estudar o instrumento com sete, oito anos, tem amigos que começaram com a cidade. Eu comecei um pouco mais tarde, comecei com volta de 14, 15 anos, o que não é velho, mas é mais velho do que o processo que eu tinha contato. Parei por volta de 17, 18 anos quando eu entrei na faculdade, todo aquele lance de a música é muito difícil, e voltei a estudar saxofone de fato por volta dos 18, 19 anos, então tive um gap aí, abandonei. E o saxofone foi no lance também do, ah, não quero tocar violão, todo mundo toca violão, ah, não quero tocar batera, pois o moninho toca batera, ah, não quero tocar baixo, ah, quero tocar uma outra coisa. E eu ouvia muito saxofone em casa, meu pai gostava, gosta ainda, de jazz e tal, meu avô era músico, tocava acordeon, violão, então pô, você via, tem um tio que toca guitarra também, então sempre via instrumentos e nunca tinha visto saxofone próximo de mim. Pô, vou tentar o saxofone, aí comecei no alto, e aí fui passando um tempo e aí um amigo, a abuna falou, pô, por que você não tenta o barítono e tal? Tentei, peguei, comprei um barítono e tal, toquei, aí ele, pô, bicho, ninguém consegue soprar barítono assim fácil, eu falei, não? Ela falou assim, não, não é tão comum, eu falei, pô, será que eu não achei meu saxofone? E aí esbarrei numa coisa que é, ah, o barítono é sempre um papel específico, fixado ali, é sempre o baixo, faz não sei o quê, eu falei, não, aí você começa a estudar um pouco mais, começa a abrir, aí você começa, pô, mas tem um monte de gente que usava o barítono no instrumento principal e solava. Gary Mulligan, pô, sei quem é esse, você vai ouvir, pô, o cara não parta num solista, expoente pra um monte de coisa, então, legal. E aí eu abri a cifra e falei, quer saber, o barítono é o meu instrumento. Eu quis trazer esse desafio pra esse trabalho, de os graves serem front, estarem na frente, fazerem o tema, fazerem as pontas dos arranjos e das músicas e não só aquela coisa de base que é o mais tradicional, mais padrão. Você consegue dividir aqui entre frases melódicas, ritmo, base, entre os instrumentistas? Na verdade, de música pra música, eu mexo um pouco. Na primeira música, o clarone faz o solo, o baixo tá no synth, enquanto eu e o outro barítono fazemos a melodia e aí num momento inverte-se isso, ele vai pro solo e a gente faz só o BG, né? Então assim, esses papéis se invertem, mas tem momentos rítmicos, onde a gente faz ritmo, tem momentos que fazem o barço, tem momentos que fazem a harmonia, é uma experimentação em todos os ambientes de fato da música. E aí nós temos a piscina, que no restauro ela vai ser bem mais contemporânea, mas na época tinha uns arcos de fora a fora, nas fotos antigas que a gente vê era bem peculiar. Essa é a água do rio. Gostou do tour? Nossa, muito! É uma voltinha de algumas horas. Não, mas eu ficava aqui mais e mais e mais e mais. Eu acho que essa vivência que a gente tem com os lugares, de poder levar o instrumento pros lugares e tocar, desperta projetos, você pensar em projetos, porque nossa profissão não é só o tocar bem ou não tocar bem, que é extremamente relativo isso, e aí você poder propor, pensar, experimentar, pra daí você montar projetos, você pensar toda a parte burocrática, a parte de articulação pras coisas acontecerem, essa experiência é isso um pouco, a gente tinha que ter mais poder, fazer mais isso. Às vezes você pega o instrumento e vai pra um lugar e alguém vai reclamar, e aí você tem essa possibilidade de ninguém, ninguém vai te interromper, né? O espaço está disponível pra você. Sentir isso é legal e saber que isso pode um dia acontecer de fato pra um monte de gente. As pessoas virem pra cá com o seu instrumento e tocarem, entrarem numa sala, sentirem na outra e sentirem como é que é o espaço, e não só com o instrumento, mas com teatro, com dança, com tudo isso. Acho que trazer o instrumento pra cá eu expandi, mas acho que é isso, esse sentimento de você poder fazer, sabe? Você poder entrar e sentir como é que é o lugar e ter essa... Desculpa a palavra, isso é foda, isso é incrível. Você poder entrar e perceber que você pode entrar em cima com a pessoa que vai acontecer de você, até ouvir. Tchau.